Domingos desta vez trago-vos o Awei G8, um equipamento que me foi cedido pela Awei Portugal e que irei fazer um unboxing e uma pequena análise do mesmo. Ora bom, temos aqui uma caixa preta com a inscrição da marca e o modelo G8. Temos aqui algumas indicações, um modelo que me chegou foi na versão de 3GB de RAM e 32GB de demora interna, mas também está disponível na versão de 2GB e 16GB de demora interna. Ora, vou então retirar o equipamento da caixa. Ora, o que é que encontramos logo aqui de frente? O Awei G8, mas já vamos ver mais à frente. Ora, o que é que temos mais dentro da caixa? Ora, nesta lateral direita temos então aqui o carregador. O lado esquerdo aqui mais abaixo os fones e o cabo USB para fazer o carregamento ou ligação ao PC. Depois temos aqui o pinozinho para vocês puderem retirar a porta onde poderão depois colocar o cartão SIM ou o cartão microSD ou os dois cartões SIM. O que é que temos aqui na parte lateral esquerda? Ora, temos os manuais de instruções. Aqui um livro e também o certificado de garantia. Agora vamos colocar isto tudo de lado e vamos então fazer uma análise do equipamento. Ora, nesta lateral esquerda temos então aqui a entrada para o tal cartão microSD ou os cartões SIM. Aqui têm as duas opções. Poderão utilizá-lo como dual SIM ou cartão SIM mais microSD que vai até 64 GB. Ora, na parte inferior temos então uma coluna de som e um microfone. A entrada micro USB para fazer o carregamento ou ligação ao PC. Na lateral direita temos aqui o botão de power e o botão de volume que é unificado. Na parte traseira temos então a câmera que é de 13 megapixels com flash duplo dual tone com duas cores. Temos o leitor de impressões digitais. Aqui temos a inscrição da marca. E na parte superior temos o microfone para cancelamento de ruído e a entrada 3,5 para fones. Na parte frontal temos então o escutador, aqui os sensores, luminosidade, aqui a câmera, que a câmera frontal é de 5 megapixels e a inscrição da marca, como podem ver. Eu vou retirar aqui a película que tem na frente. E como podem ver o equipamento que mexeu foi na cor preta, mas tem mais duas opções, em dourado e em branco. É um acabamento com uma qualidade de construção acima da média, nota-se no acabamento e bastante robusto. Ora, o que vos posso dizer deste equipamento é que ele tem um ecrã frontal, o ecrã frontal é de 5.5 polegadas, Full HD. Tem um processador de Qualcomm Snapdragon 615 a 1.5 GHz, 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna. Tem leitor de impressões digitais na parte traseira. Eu vou vos mostrar aqui como funciona rapidamente. Basta encostar e é muito rápido e funciona perfeitamente. Não houve uma única falha até hoje. Todas as vezes que o utilizei, ele funcionou. Eu posso clicar aqui e, se os que os que estão a ligar o ecrã, automaticamente ele é desbloqueado. E não precisam de mais de ligar o ecrã para depois fazer o desbloqueio. Ora, ele tem, como vos disse, uma câmera traseira de 13 megapixels. A frontal é de 5 megapixels. Uma bateria de 3000 mAh. E é um equipamento com uma qualidade de construção acima da média. Mas vamos então ver aqui algumas das aplicações que já terás incluídas. Muitas delas já são da própria Huawei. Outras que eu já fiz a instalação. E como podem ver, temos então aqui a aplicação OnTuTu que eu vou abrir e mostrar-vos quanto é que me deu de pontuação. 35 mil pontos, 35 mil e 43 pontos. Não é um puçador com um desempenho muito alto, mas é bastante razoável. Aqui talvez vocês tenham outras opções no mercado com valores inferiores. Mas a qualidade de construção aqui destaca-se. Eu acho que vocês vão gostar bastante da qualidade de construção do mesmo. Bom, vamos então aqui abrir um jogo para vocês verem o desempenho do smartphone. E como podem ver, a nível gráfico é muito bom. Cores e tudo e definição é muito bom. Este é um ecrã Full HD. A nível de som, acho que poderia ter um pouco mais de potência de som. A definição é boa, os graves também são bons, mas a definição não poderia ser um pouco superior. Como podem ver, o jogo corre perfeitamente. Não tem dificuldade nenhuma. Aqui é o 3 GB de RAM e o portador Snapdragon 615. Não tem dificuldade nenhuma em rodar este jogo. Bom, vamos sair então. E vamos então à aplicação da câmera que já está incluída no smartphone. Vou fazer um pequeno teste. Aqui. Como podem ver, a focagem é muito rápida. E temos então aqui, a definição é muito boa. Mesmo aqui normalmente, vocês podem ver a qualidade. É excelente. Eu mais à frente irei-vos mostrar mais algumas fotografias que já tirei com o mesmo. Mas é um equipamento que eu aconselho a comprar. A nível de câmera, é excelente. Ora, depois temos aqui alguns modos que já vêm pré-definidos. Estão a ver que é bastante completo. Mesmo aqui nas definições, depois vocês poderão fazer fotos panorâmicas, utilizar a definição HDR, focar tudo, a melhor fotografia, marca d'água e notas de áudio. Esta aplicação é bastante completa, mas poderão instalar outras que vêm na Play Store da Google. Bom, vou-vos mostrar de seguida um vídeo para vocês verem a qualidade e a definição do ecrã. Como podem ver, a qualidade do ecrã é excelente. Tanto em cores como definição, mas é uma pena o smartphone não ter um pouco mais de potência de som. Vou mostrar outro vídeo. E como podem ver, a qualidade das cores é muito boa e a definição também. Eu já, como tenho o equipamento, o AAP 8 Lite, posso fazer um comparativo e noto aqui um pouco mais de potência de som que este G8. E ainda mais um vídeo. E só vos digo que o ecrã é qualquer coisa de fantástico, uma qualidade, é excelente mesmo. Tanto em ângulos, como nos ângulos laterais, como na frente, a qualidade é muito boa. Nota-se que, ao segurar, se nos distrairmos, tapamos então a coluna de som que fica na parte superior, esta parte lateral direita. Se taparmos, ficamos sem ouvir o som. O equipamento, ele tem muito mais opções do que vocês podem ver aqui nas definições. Temos então aqui, vocês poderão consultar as definições da bateria. Eu utilizei o equipamento e o que me deu foi cerca de 4 horas do ecrã. Ora, eu tenho aqui mais algumas definições, como vos posso mostrar. Aqui nos controles de movimento, inverter para silenciar, abanar o distributivo para reorganizar os ícones. Duplo toco para acordar o ecrã. Eu vou-vos mostrar esta opção. Estão a ver se funciona? E aqui o leitor de impressões digitais para desbloquear, muito rápido mesmo. E desenhar uma letra para uma aplicação, uma aplicação ou, por exemplo, para vocês ligarem a câmara. É muito rápido. Fazem um sigo. E, só que pronto, aqui como estão as definições de segurança a funcionar, depois, só depois desta opção feita, de desbloqueio, é que acederá a câmara. Continuamos, então, nas definições. Temos aqui mais opções. Mover o teclado. Vocês podem mover o teclado para um dos cantos. E vamos, então, ver qual é o Android que está instalado no mesmo. E a versão do Android é Android 5.1 Lollipop. Este smartphone já tem a informação que receberá o Android 6.0, o Android M, o Android Marshmallow, que chegará mais à frente, mas ainda não temos indicação de quando é que chegará. Como vos disse, ele tem cerca de 20, 22, cerca de 22 GB de armazenamento para vocês instalarem aplicações ou fotografias. Vendo nesta a opção que me chegou, que traz 32 GB de mora interna e 3 GB de mora e RAM, como poderemos ver aqui, o CPU, que é de 8 núcleos a 1.5 GHz. Bom, meus amigos, como podem ver, é um smartphone com uma qualidade acima da média. Dual SIM, ou senão, cartão SIM mais o microSD. Traz um leitor de impressões digitais, uma função nova, que chegou com este equipamento. Um acabamento acima da média. Note que poderia ter um desempenho um pouco superior, mas é um equipamento, como podem ver, com uma qualidade excelente. Por fim, agradeço a subscrição do meu canal, um like no vídeo, e claro, um agradecimento especial à Huawei Portugal pela cedência deste Huawei G8 para teste. Obrigado a todos e continue a ver os meus vídeos. Legenda Adriana Zanotto